Música Vai na boca do sapo Música Está geladinha? Muito? Está muito gelada? Mais ou menos Então vai correr Vai lá na boca do sapo Está geladinha? Está geladinha? Não é geladinha Eu vou ficar gelada Eu vou ficar geladinha Eu vou ficar geladinha Eu vou ficar geladinha Você está conseguindo ver o arco-íris? Vai lá, passa por ele e acabou. Aqui tem outro. Vamos ver o arco-íris. 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 Está refrescante ou está gelada? Está refrescante. Vamos ver o arco-íris. Vamos ver. Vamos ver o arco-íris. 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 effectively ver o arco-íris. Vamos ver o arco-íris. Obrigado.